É sempre assim, na vila eu sou o maior injustiçado, eu apanho direto Poxa, eu esqueci de quem que foi exatamente Eu apanho direto do Chaves, do Kiko, da Chiquinha e principalmente daquela velha coroca da dona Florida Eu devo ficar aguentando a bruxa do 71, a dona Codilde E o pior é eu ter que morar numa casa e dever 14 meses de aguguel pro seu barriga Eu não estou aguentando mais, eu estou ficando muito nervoso Já me deu vontade, eu vou fazer isso e isso E isso, isso! Foto Flávia! Ai, que vixão! Acabou! E acabou!